Deus conosco dia a dia, o mais completo. Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Irmãos e irmãs, queridos Romeiros, devotos, peregrinos de Nossa Senhora que estamos aqui reunidos nesta tarde e você também que nos acompanha aí da sua casa pelo aplicativo Aparecida, pelo A12 e pelo canal do Youtube o Santuário Nacional, sejam todos muito bem-vindos sintam-se abraçados uma santa e feliz Páscoa para todos e cada um de vocês hoje na terça-feira da oitava da Páscoa nós nos reunimos aqui para rezar e você também aí na sua casa reze conosco, se una a nós para rezarmos nesta tarde a liturgia de hoje Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus ela o ama sinceramente e sente sua partida ela manifesta sua fé pascal e nos ensina que é por esse caminho que nós também devemos andar muitas coisas do mundo nos cansam e nos entristecem como a maldade, a injustiça, a violência mas a certeza da ressurreição de Cristo não pode nos fazer indiferentes a essa realidade é preciso irmãos e irmãs acolher em nossa vida o Cristo ressuscitado a exemplo de Maria Madalena asperemos a verdade nascida na ressurreição de Cristo e vamos juntos com o nosso folheto de cantos em mãos vamos juntos cantar o nosso canto de entrada acolhendo a procissão o presidente da celebração vamos cantar juntos o número 6 do seu folheto o número 6 do seu folheto a sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria o segredo da vida e da esperança ressuscitou o Senhor ressuscitou ressuscitou aleluia resuscitou ressuscitou ressuscitou aleluia Aleluia Os que choravam secaram o pranto Brilharam o sol nos corações Pode o homem cantar o seu triunfo Ressuscitou Aleluia Ressuscitou 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 Aleluia Ressuscitou 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 Aleluia Ressuscitou grande Ressuscitou, 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 aleluia Ressuscitou, 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 aleluia Na sua dor os homens encontraram Uma pura semente de alegria O segredo da vida e da esperança Ressuscitou o Senhor Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Aleluia Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Aleluia Os que choravam secarão o planto, brilhará novo o sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo, ressuscitou o Senhor. Cantemos todos. Resuscitou, ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Resuscitou, ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia Ressuscitou, 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 aleluia Ressuscitou, 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 aleluia Ressuscitou, 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 aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esta Eucaristia Nos reunimos na tarde desta terça-feira, dentro da oitava pascal Para celebrarmos juntos a ressurreição de Jesus Acolhemos com muita alegria outro Padre que nos dá a felicidade de sua presença Eu peço a gentileza que se apresente, dizendo o nome e a cidade onde trabalha Padre Fábio, paróquia Nossa Senhora de Fátima Diocese de Itapetininga, São Paulo Boas-vindas ao Padre, boas-vindas aos ministros da Palavra, da Eucaristia Você que reza conosco pelo Aparecido ao Vivo E já no início desta celebração, mais uma vez Queremos reconhecer o nosso pecado e com muita humildade Nos aproximar do coração de Deus Cantemos Senhor, nossa paz Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, nossa paz Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe o nosso pecado e nos conduza à vida eterna Amém Com alegria, entoemos o nosso hino de louvor Número 14 Cantemos juntos Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Deus nos altos céus Paz na terra A todos nós Deus nos altos céus Deus e Pai Nos altos céus Louvamos Glória a Deus Adoramos Bem Dizemos Glória a Deus Damos glória A vosso nome Glória a Deus Vossos dons E agradecemos Glória Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Glória a Deus Nos altos céus Paz na terra A todos nós Senhor, Senhor Senhor, nosso Jesus Cristo, glória a Deus Unigênio em todo Pai, glória a Deus Voz de Deus Cordeiro Santo, glória a Deus Nossas culpas Perdoa, glória a Deus Perdoa em melhora Duke Glória, glória, glória Glória, glória Glória Orngosa Glória, glória Glória, glória Glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Como o nosso intercessor, glória a Deus, acolhe nossos pedidos, glória a Deus, atendei nosso clamo. Cante glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós. Vossa mente sois o Santo, glória a Deus, o Altíssimo Senhor, glória a Deus, com o Espírito Divino, glória a Deus, de Deus Pai no Esplendor. Cante glória, Páscoa, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós. Oremos, rezamos esta Eucaristia por todas as intenções deixadas aqui no santuário, por você que faz parte da nossa família, da família dos devotos, pelas intenções que são deixadas nos comentários desta transmissão. De modo particular, rezamos pelo descanso eterno de José Abel de Abreu e antepassados da família Moreira de Abreu Ribeiro. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possa um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar com muita atenção, vamos ouvir a Palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados E vós recebereis o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vós e vossos filhos E para todos aqueles que estão longe Todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho Eu os exortava dizendo Salvai-vos dessa gente corrompida Os que aceitaram as palavras de Pedro Receberam o batismo Naquele dia, mais ou menos 3 mil pessoas Se uniram a eles Palavra do Senhor Graças a Deus Transbordem toda a terra A bondade do Senhor Transbordem toda a terra A bondade do Senhor Reta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transbordem toda a terra Transbordem toda a terra A bondade do Senhor Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los E alimentá-los quando é tempo de penúria Transbordem toda a terra A bondade do Senhor No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Sobre nós venha, Senhor, a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Transportem toda a terra A bondade do Senhor Aleluia 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 Este é o dia que o Senhor fez para nós Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e o outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isto Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe Por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro Maria disse Senhor, se foste tu que o levaste Diz-me onde o colocaste E eu o irei buscar Então Jesus disse Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabun Que quer dizer mestre Jesus disse Não me segures Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu Pai E vosso Pai Meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Saudamos fraternalmente o Padre Fábio Que veio celebrar conosco nesta tarde Seja sempre muito bem-vindo Padre ao Santuário A Casa da Mãe Aparecida Rezamos especialmente pelo Senhor E também por sua paróquia Por sua diocese Acolhemos os ministros da palavra Da Eucaristia Você Romeiro Devoto de Nossa Senhora E acolhemos com muita alegria Você que reza conosco Pelo Aparecida ao vivo É o Santuário Nacional 24 horas Através dos meios de comunicação Na sua casa Que bom que estamos reunidos Para celebrarmos juntos A Páscoa de Jesus Nesta terça-feira Dentro da oitava pascal Nós celebramos a mesma Alegria Do domingo de Páscoa A ressurreição de Jesus Se torna Um evento transformador Para toda a história da humanidade Que seria impossível celebrá-lo Apenas em um dia Por isso que a alegria Desta celebração de Páscoa Ela se estende por mais oito dias Que nós celebramos A ressurreição de Jesus Presente também No meio de nós E durante todo este tempo pascal A liturgia da palavra Nos convida A contemplar uma verdade de fé Deus Ressuscitou Jesus Cristo Dentre os mortos E nós somos As suas testemunhas Assim como Maria Madalena Queremos contemplar Jesus Eu vi O Senhor Nós vimos O Senhor Ele não está morto Mas Ele ressuscita Ele está vivo Presente no meio de nós Mas afinal O que é ressurreição? Porque nós celebramos Esta passagem de Jesus Da morte Para a vida eterna Ressurreição Justamente É a vida Em abundância E todos nós Assim como Jesus Também um dia Faremos esta experiência Da ressurreição Nos diz A carta de Paulo Aos Colossenses Se morremos Com Cristo Com Ele também Nós ressuscitaremos Para a glória De Deus Pai A ressurreição Não é devolver a vida A um corpo morto Não é um reavivamento De cadáver É muito mais do que isso A ressurreição É a vida Em toda a sua plenitude Parece uma contradição Que a experiência Da ressurreição Aconteça após a morte Mas nós estamos Muito enganados Por que Jesus Ressuscitou? Porque toda A vida de Jesus Foi Ressurreição Desde o seu nascimento Da sua vida pública Da sua paixão E morte na cruz Tudo isto Foi Ressurreição Ressuscitar É devolver a vida A quem Nós amamos É devolver a esperança É trazer uma palavra De alegria De fé De conforto Nos diz A palavra de Deus Que Jesus Passou por este mundo Fazendo o bem E onde Jesus Passou Ele trouxe A ressurreição Em toda a vida Missionária De Jesus Ele anunciou Esta esperança Ressuscitadora Que nós experimentamos Agora De um modo Mais profundo No mistério Pascal Meus queridos Irmãos Irmãs A ressurreição Nada mais é Do que viver A nossa vida Na plenitude Na abundância Dos bens Concedidos Por Deus A ressurreição É quando nós Insuflamos No coração Humano A força Vital Que vem Do Espírito Santo De Deus Como nós Ouvimos Na primeira Leitura Dos atos Dos apóstolos É o Espírito Santo Que insufla A vida Na comunidade Apostólica É o Espírito Santo Que faz Os apóstolos Saírem Do medo Da perseguição Para anunciar Esta esperança Salvadora Da ressurreição E é este mesmo Espírito Que vem também Sobre nós Sobre a nossa vida E mesmo Apesar de tantos Sofrimentos De tantas lutas Este Espírito Santo Transforma Tudo isso Na alegria De seguir Jesus Na alegria De ser Discípulos Do Mestre Nós ouvimos No Evangelho Que Maria Madalena Vai até O túmulo De Jesus E chegando Ela percebe Que o corpo Não está Naquele local Então Ela chora Nós Nós Também choramos Quando nós Perdemos Alguém Que nós Amamos Nós choramos De saudade Por aquelas Pessoas Que são especiais Também Em nossa Vida Mas nem Mesmo Os anjos Foram Capazes De consolar A dor Daquela Pessoa Que perdeu A quem Amava Mas Jesus Transforma Aquelas Lágrimas De Maria Madalena Como Gotas Também De esperança E Jesus Se apresenta Jesus Aparece Para aquela Mulher De imediato Ela não Reconhece Jesus Porque o Seu coração Estava Entristecido Pelo luto Pela dor Meus irmãos Irmãs O sofrimento Cega A nossa Visão E nós Não conseguimos Contemplar A presença De Deus Você já Percebeu Também Na sua Vida Que quando Nós passamos Por momentos De provações De dor De sofrimento A gente Se desespera Mas é Necessário Acalmar O nosso Coração E com Muita Tranquilidade Contemplar A presença De Deus Que também Está na Nossa Vida Mas quando Jesus Pronuncia O nome Daquela Mulher Então Ela reconhece Jesus Os seus olhos Se abrem E ela Reconhece Aquela Pessoa Que ela Seguiu Durante Toda Sua Vida Rabun Mestre Jesus Jesus É o nosso Mestre É Jesus Que nos Faz Contemplar Esta Esperança Ressuscitadora Que vem Nos trazer Alegria Esperança Que vem Nos trazer A plenitude Da vida E assim Como Maria Madalena Nós também Queremos Contemplar Jesus Não mais Entre os Mortos Mas este Jesus Vivente Que faz Presença E esperança Que se Faz vida Em plenitude No meio De nós Nos questiona A palavra De Deus Ó morte Onde está A tua Vitória Por que Procurais Entre os Mortos Aquele Que vive Meus Irmãos Irmãs Nós Cremos No Deus Da vida Busquemos Esta Presença Vivificadora De Deus Também Na nossa Experiência De fé Que este Tempo Pascal Iluminados Pela luz Do ressuscitado Que possamos Também Iluminar A nossa Vida Iluminar O nosso Coração E trazer Esperança Para que Também Nós Possamos Assim Como Maria Madalena Correr Ao encontro Do ressuscitado E testemunhar Com alegria Nós Vimos O Senhor Nós Contemplamos A presença De Deus E como Nós fazemos Isso Através Da sua Palavra Através Do sacramento Da Eucaristia Através Através Da nossa Vivência Na comunidade Na nossa Paróquia Através Da nossa Família Em todos Estes lugares Nós Contemplamos A presença Do ressuscitado Que vive No meio De nós Que vive Em nossos Corações Que nossa Senhora Aparecida A Rainha Do céu Que ela Também Nos ensine A contemplar Jesus O ressuscitado Que vive Presente No meio De nós Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Fiquemos De pé Vamos agora Apresentar As nossas Preces A oração Da comunidade E a cada oração Nós vamos Responder assim Obrigado Senhor Vós sois Nosso Deus Todos Obrigado Senhor Vós sois Nosso Deus A vós Nossa gratidão Por vossa bondade Que experimentamos Todos os dias De nossa vida Obrigado Senhor Vós sois Nosso Deus A vós Nossa gratidão Por todas as pessoas Que vos servem Com sinceridade Nos pobres E abandonados Obrigado Senhor Vós sois Nosso Deus A vós Nossa gratidão Porque sois Nosso refúgio E nossa segurança Na instabilidade Deste mundo Obrigado Senhor Vós sois Nosso Deus A vós A vós Nossa gratidão Nosso Deus E viveis e reinais Para sempre Amém Momento do nosso Ofertório No altar do Senhor Nós oferecemos O pão e o vinho E juntamente com estes dons Queremos também Ofertar a nossa vida O nosso coração Você que está Você que está aqui no santuário Você que está aqui no santuário É convidado também A fazer a sua oferta Depositando nos cofres Espalhados pelos corredores Do nosso santuário E você que reza conosco E você que reza conosco pelo aparecido ao vivo Faça a sua oferta ligando para a casa da mãe 0300-210-1210 A você a nossa gratidão E as nossas orações Cantemos Número 21 As nossas ofertas De vinho e de pão Celebram a glória Da ressurreição A glória da ressurreição O pão e o vinho Morreira no chão Renasce do trigo Tornando-se pão A uva amassada Pisada, moída Ressurge no vinho Sustento da vida As nossas ofertas De vinho e de pão De vinho e de pão Celebram a glória Da ressurreição 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 Orai Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício pascal Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus com bondade as oferendas da vossa família E concedei-nos com o auxílio da vossa proteção Sem perder o que nos destes Alcançar os bens eternos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste dia Em que Cristo nossa Páscoa foi imolado Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado do mundo Morrendo destruiu a morte E ressurgindo deu-nos a vida Transbordando de alegria pascal Nós os unimos aos anjos e a todos os santos Para celebrar a vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a nossa glória Osana, Osana, Osana Osana no alto dos céus Osana, Osana Osana no alto dos céus Bendito que vem Em nome do Senhor Osana, Osana, Osana Osana no alto dos céus Osana, Osana, Osana Osana no alto dos céus Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai em nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós os oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco O arcebispo desta arquidiocese Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos, glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Obedientes às palavras do Salvador E formados por seus divinos ensinamentos Nós ousamos dizer Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor ressuscitado Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Nós somos felizes Porque somos convidados A participar da ressurreição do Senhor Que vive e reina no meio de nós Eis Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna de quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Cantemos juntos o canto da comunhão Aí no seu folheto Número 29 Antes da morte e ressurreição de Jesus Ele na ceia quis se entregar Deus tem comida e bebida Pra nos salvar E quando amanhecer O dia eterno A plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida Nesta vida escondida No pão E quando amanhecer O dia eterno A plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida No pão Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor Nós repetimos como Ele fez Gestos, palavras até que volte outra vez E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazer nosso coração semelhante ao vosso Oremos Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso E preparai os corações de vossos filhos e filhas Que enriquecestes com a graça do batismo Para que possam merecer a felicidade eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Queremos agora voltar o nosso olhar, o nosso coração para Maria Ela é a Rainha do Céu Fiel discípula de Jesus Maria acreditou na ressurreição do seu filho Por isso a ela nós queremos consagrar a nossa vida Estendendo as nossas mãos em direção à imagenzinha de Nossa Senhora Nos consagremos rezando Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrados aos vossos pés Consagramos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagramos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagramos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que servindo-vos fielmente nesta vida Que ainda possamos louvar-vos Amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amar-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Amar-nos a bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Venha sobre nós Sobre nossas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Na alegria do ressuscitado Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe Aleluia, aleluia Graças a Deus Aleluia, aleluia Vamos dar uma grande salva de palmas Obrigado por sua companhia Por sua participação Agora nós vamos cantar o nosso canto final E logo em seguida Nós daremos a bênção Para os nossos objetos de fé e devoção Cantemos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aplausos 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 Obrigado.